Música Querido povo de Deus, aqui nos encontramos para rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. E vamos juntos colocar diante do Senhor a semana que passou, o final de semana que se aproxima e mande as suas intenções, 0 operadora 41 3221 6060, fale com os nossos atendentes. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas neste sábado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre côncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de liberdade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cumprimos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do texto das Santas Chagas, neste sábado, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. encontraram a pedra do túmulo removida. Mas, ao entrar, não encontraram o corpo de Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas, cheias de medo. Elas olharam para o chão. No entanto, os dois homens disseram, por que vocês estão procurando, entre os mortos, aquele que está vivo? Ele não está aqui? Ressuscitou. Queridos filhos, amado povo de Deus, neste primeiro mistério, vamos rezar por todos os jovens. Ah, como a juventude precisa de oração. Seja pessoas jovens da sua família, mas também de modo geral, pelos jovens do mundo inteiro, pelos jovens que se apartaram da igreja, aqueles que estão na igreja, por toda a nossa juventude, rezemos o primeiro mistério do terço das Santas Chagas, deste sábado. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, No segundo mistério do Terço das Santas Chagas, contemplamos neste sábado, Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede para o outro lado. Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam não. Então Jesus falou, joguem a rede do lado direito da barca e vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora de tanto peixe que pegaram. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa pois estava nu e pulou dentro d'água. Vamos rezar este segundo mistério do Terço das Santas Chagas neste sábado por todas as famílias que estão desunidas. Não importa a causa, há desunião. Vamos rezar para que o perdão seja abundante, a reconciliação seja constante e que o amor supere o ódio. Pelas famílias desunidas, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para a curada de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. No terceiro mistério do terço das Santas Chagas deste sábado, contemplamos o primado de Pedro. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez, Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-lhe, porque ele perguntou pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Filhos queridos, neste terceiro mistério, quero lembrar que você pode e deve mandar as suas intenções. Zero operadora quarenta e um, três, dois, dois, um, sessenta, sessenta. Fale com os nossos atendentes. Deixe a sua intenção neste sábado. Como intenção geral, pedimos a Deus, por todas as pessoas que nós sabemos que estão acometidas por este mal, sejam libertadas do rancor e das mágoas. Liberte, Senhor, do rancor e das mágoas. Rezemos confiantes nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar-as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Filhos queridos, é sábado e vamos agora rezar o quarto mistério do Terço das Santas Chagas, contemplando a ascensão de Jesus. Jesus disse, são estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as escrituras. Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade até que lhes sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, neste sábado, rezemos por todos os casais, para que possam ter o pacto nupcial fortalecido. A intenção pelos casais, para que o tronco, o laço, o pacto esteja fortalecido em Deus. Reze pelo seu casamento, reze por alguém que esteja precisando, de joelhos dobrados, de coração contrito. Rezemos o quarto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas E contemplamos, Jesus envia o Espírito Santo Jesus disse de novo para eles A paz esteja com vocês Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles dizendo Recebam o Espírito Santo Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados Queridos filhos e filhas Neste quinto mistério vamos rezar Por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais E pelos cuidadores dos doentes Rezemos Esse mistério do Terço das Santas Chagas Repito Por todos os cuidadores de pessoas com necessidades especiais E por todos os que cuidam dos doentes Nesta intenção Rezemos o quinto mistério do Terço das Santas Chagas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas E juntos Você que está em casa Rezando, acompanhando Pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais Rezemos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, diariamente, faça chuva, faça sol, rezamos o terço das Santas Chagas, nessa certeza de que uma gota do sangue de nosso Senhor recai sobre nós. Basta uma gota do teu sangue, Senhor, e eu serei curado, é claro, que nunca nos falte o apelo, Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer, faça sempre esta oração. Você já recebeu uma graça? Testemunho, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, proclame para todos a graça que Deus já te concedeu, mas é claro, nos ajude a manter toda a programação, 24 horas de rádio e TV, tornando-se um associado e fiel. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito. Que Deus possa fazer com que estejamos sempre na sua presença, rezando, intercedendo, agradecendo. Permaneçamos no Senhor. Música 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 E vamos juntos rezar o segundo dia da nossa novena perpétua, a Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Rezemos. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que, por vossas Santas Chagas, sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas Senhor coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas Senhor coloco a minha família. Envolvei Senhor a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Acompanhe agora esse testemunho que nos foi enviado e você pode enviar o seu testemunho que nos edifica na fé desta grande devoção de Jesus das Santas Chagas. Acompanhe. Em maio de 2021, eu e minha família fomos contaminados pelo Covid. E eu, meu marido, meus dois netos que moram comigo, né, pegamos o Covid e a gente foi parar no hospital, né. Meu marido ficou 25 dias no hospital, teve um começo de infarto e eu fui para o hospital também, fui entubada. Ai, fiquei 25 dias entubada, em coma. Ai, no dia que eu voltei do coma, minha filha chegou e falou para mim, Mãe, hoje é feriado, é dia de Corpus Christi. Ai, eu acordei naquele momento e lembrei. E ai, já tinha 25 dias que eu estava no hospital. Quando eu cheguei no hospital, o meu terço da Santas Chagas estava pendurado junto do meu soro. Que na hora que eu cheguei no hospital, o médico falou que eu ia ter que ser entubada, eu perguntei, eu posso levar meu terço? Ele falou, pode. Ai, ele falou para mim, você confia nisso aí? Eu falei, não é isso aí. É o meu Jesus. E ele vai me curar. E, graças a Deus, passei muito mal. Quase morri, fui desenganada. Os médicos avisaram para minha filha levar minha família, que eu já não tinha mais o que fazer por mim. Mas Jesus da Santas Chagas me curou. E eu estou aqui hoje dando esse testemunho. E meus netos também foram curados. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca sim no sacristão. E acompanhe agora este material para você saber mais e mais da obra Evangelizar. Acompanhe. A caridade é paciente. A caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. A caridade é um dos carismas da obra Evangelizar. Estamos comprometidos em ajudar o próximo. A caridade é um amor sem lacunas e incondicional. Ah, querido filho, torne-se um associado. Vem fazer parte desta família. Eu espero que você, que já é associado, seja fiel. E você sabe quantas graças Deus tem derramado pela obra Evangelizar. É preciso rádio, televisão e as redes sociais. Filhos, você acredita? Ajude-nos. 41-3221-6060. Evangelizar é preciso. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos. E que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. O Senhor vos abençoe e 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 vos aben